Parabéns para você, nossa marca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa marca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa marca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nossa marca aqui. Nossa marca aqui. E aí, Sérgio? Ela preocupava que ela veio para me jogar um papinho de um cara aí. Boa parça. Essa desgavada ainda tem que descer junto e a água vai acabar lá. Não, Sérgio? Eu tenho que ver essa alma. Eu tenho que ver vocês comigo. Imagina, nossa amiga. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou sem palavras. Parabéns. Obrigada, querida. Você botou a Beck para ir para a Cordélia, você não vai para a Cordélia. Ah, está pensando o perda de mim, tá? Oh, o perda de mim, tá? O perda de mim, tá? O perda de mim tá? O perdoe também vai estar falando? Não, e tu vai chamar o selro. Vai ser a vocês? A gente vai parar com o meu caro. O selro? Tem o perda de mim, não. Mas quem vai perguntar é? Você vai agosto que vai entrar no meu caro? E a gente vai esperar que o meu carro, né? Nossa, você está diva. Nossa, que legal! Nossa! Fiquei muito feliz! Obrigada! Gente! Esse aqui é o Guilherme! Tem o celular do Guilherme! Tô ligando o celular da Ilane, só o celular do Guilherme! Ah, mas a Ilane já tava combinada, hein? Escoltei pra trás, ele começou. Ah, eu tô ligando aqui, eu ligando aqui. Tá ligando mais uma hora, é, tô nem com a gente, não tô com a gente. Né, nem com a Paula tá ligando. Só tô desde ontem. E não fazendo coelhinha. Só fazendo coelhinha, essa aqui pega lá e não pula mais pra mim a casa toda.